E aí gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou responder uma tag que eu achei aqui pela internet que é muito legal, que é tag Instagram. Como isso é a minha rede social favorita eu resolvi responder essa tag porque eu achei ela muito legal, eu já falei. Então vamos lá eu resolvi gravar essa tag aqui ó, sem nada pra vocês verem a diferença entre a vida real e o Instagram. Tipo, no Instagram é claro que a gente não posta uma foto assim com a cara assim, né? Tata pau. Mas é só pra vocês verem como nem tudo é perfeito na vida, meu amor. Então vamos lá pra tag A primeira pergunta da tag é qual é seu Instagram? Meu Instagram é eduardwizard, é o mesmo nome do canal, só que com dois d's no final, ok? Me sigam lá. Desde quando você tem Instagram? Olha, eu fui desses 700 fotos, hein? A primeira foto que eu postei foi dia 11 de maio de 2014. Vai fazer 2014, 15, 16, 17, 18. 4 anos vai fazer agora em maio que eu tenho o Insta, meu aniversário é 14 de maio, hein? Minha caixa postal tá aqui na descrição do vídeo. Qual foi a sua primeira foto postada? A primeira foto que eu postei no Instagram é essa aqui olha só, eu fotografando uma florzinha no mato adoro mato, gente. Então essa aqui foi a primeira foto que eu postei dia 11 de maio de 2014. 4. Você entra muitas vezes no Instagram o tempo inteiro, gente o tempo inteiro eu tô no Instagram o tempo inteiro, pode ver quem me manda direct, eu sempre respondo super rapidinho porque é minha rede social favorita. Qual é a sua pior foto do Instagram? Ah, eu achei uma aqui, a hora que eu desci lá embaixo, uma foto assim, eu não apaguei só pra responder a pergunta dessa... Gente, olha essa foto aqui. Não tem condição meu Deus. É muito estranho, não sei da onde que eu tirei essa cara aqui. A 6 é, qual a sua foto com mais curtidas? A minha foto com mais curtidas é essa foto aqui com a linda da Mari Maria, quando eu conheci ela na festa da Kim. E a minha foto que tem mais curtidas é a minha foto com a Mari. A 7 é, por que as pessoas te seguem? Bom, eu acho que é pelo meu feed, pra eu fazer ele por cores sempre que eu não encontro as pessoas, elas falam que gostam de ficar olhando, descendo e... Eu acho que é por isso que as pessoas me seguem, pra eu fazer esse feed de maneira diferente. Eu acho que é por isso. Me conte você por que você me segue no Instagram? Na mesma pergunta tá, o que te faz seguir as pessoas? O que me faz seguir as pessoas é um Instagram organizado, sério. Se eu entro no Instagram da pessoa e tá tudo certinho, assim, eu sigo a pessoa porque eu adoro ver um Instagram organizado. Se eu entro no Instagram da pessoa e tem três selfies, assim, já me dá um nervoso. Maldito. Então assim, o que me faz seguir as pessoas é um feed bem organizado porque eu sou uma pessoa que tem toque. Sabe o que é toque? Transtorno obsessivo compulsivo. A pergunta 9 é, quem foi a última pessoa que comentou a sua foto no Instagram? Vamos ver a minha última foto, essa aqui, que eu tô no caminho de volta. E a última pessoa que comentou foi Luiz Paulo. Olha só, ele comentou a minha última foto, esse moço aqui. Cite um estilo de fotografia que você posta no Instagram. Bom, eu posto muitas fotos de paisagem, muitas fotos de plantas e fotos minhas porque eu gosto de fazer meu Instagram com uma foto minha, uma foto respira, uma minha, uma respira, uma minha, entendeu? Eu faço geralmente o quadradinho com 12, como eu faço por cor, porque eu faço 12 fotos verdes, 12 roxa, 12 branca. Então eu gosto, tipo assim, geralmente tem 6 fotos minhas e 6 fotos de paisagem. É esse estilo mais ou menos que eu posto. Estou pensando em parar agora e postar apenas fotos minhas. Vamos ver como vai ser daqui pra frente. Aqui na 10 está pedindo pra mostrar 3 fotos do Instagram. Eu vou mostrar os feeds que eu fiz pra vocês em vez de mostrar as fotos, eu vou mostrar um por um, todas as cores e vamos lá. Quando eu comecei essa loucura de feed por cores, a primeira cor que eu comecei foi preta e branca. Então, ó, esse foi meu primeiro feed por cor. Depois tem essa aqui, esse feed verde, olha só. Tem esse verde com rosa e azul, que eu gosto bastante. Deu um trabalhinho pra fazer, mas ficou bem bonito. Tem esse azul que é um dos meus preferidos, gente. Olha que lindo esse feed aqui. Meu Deus, que perfeição. Esse vermelho aqui também que eu gosto bastante. Tem esse amarelo também que ficou muito lindo, gente. Olha que lindo. Esse aqui ficou muito bonito também. Esse marronzinho com branco, assim, ficou bem Nova York. Esse branco também eu gosto bastante. Aqueles, né? Eu não gosto de igual, eu gosto de tudo. Esse roxo também que é um dos meus preferidos. Olha só. Olha só que lindo. Vocês estão vendo essa primeira foto aqui? Vocês estão vendo essa primeira foto? Já vou mostrar melhor. Esse preto, esse bem black, bem dark. Temos mais um verde, gente. Verde é o que mais tem no meu Instagram, e aí é foto verde, porque como vocês sabem, né? Onde eu moro, é bem verde. Esse em tons pastéis aqui, eu fiz até um vídeo quando eu montei esse feed, então é só você procurar aqui no canal que tem eu mostrando, eu pintando o abacaxi, como eu tirei as fotos, como eu organizo o feed. Tem tudo aqui já, tá? Mais um feed também com tons terrosos, marrons e olha só que lindo que ficou esse aqui também. Temos esse laranja aqui também com branco e preto, que eu gosto bastante. Mais um feed azul agora com mais tons azuis e brancos, olha só que bonito. Olha que legal. Olha só que bonito. Olha que bacana. Olha só bonito. Esse verde com branco também ficou lindo, também é um dos meus preferidos. Eu adoro essa foto que eu tô todo de branco ali na árvore, eu gosto bastante. Tem esse verde água também que é lindo, muita gente gosta. Olha só que bonito. Temos esse aqui também em tons pastéis, que é um rosinha com branco. Temos esse feed aqui que é apenas com fotos minhas, assim, com tons mais marrons e verdes também. E esse azul com branco, mais um feed azul o terceiro azul, né? Depois do azul veio esse vermelho com amarelo, rosa e azul, um pouco misturado mas com muita presença de flores, que eu gostei bastante. Tem esse aqui que parece que eu fui muito viajar pra Amsterdã pra Holanda, ficou muito legal. As fotos que tem eu eu fiz em Curitiba, na Porta de Loja, num bairro de Curitiba bem bonito, onde tem bastante planta. E os outros lugares, é Paris, Holanda eu peguei de outros Instagrams. Quando você pegar a foto de algum Instagram marca a pessoa que é muito importante, tá? Fiz esse mais um branco aqui também que parece que eu tô muito na Capadócia, na Grécia esse aqui que deu maior polêmica. Agora chegamos às polêmicas do meu Instagram, gente. Vamos lá! Eu fiz esse feed meu aqui marrom, inspirado no Atacama e assim, é claro que era uma brincadeira só que as pessoas levaram a sério e quando descobriram, ficaram bravas e eram pessoas no no direct, falaram por que que eu tava mentindo não sei o que eu fiz. Gente eu gravei desde o início tirando essas fotos atrás da minha casa. Eu fiz tipo, fiz uma brincadeira. Gente, tô aqui no Atacama de Taubaté e mesmo assim as pessoas não souberam levar a brincadeira depois o que que eu fiz? Depois desse feed aqui que ficou muito bonito, né? Eu gostei bastante. Eu fiz esse feed aqui inspirado no Havaí tá vendo essa foto aqui da cachoeira? Vou colocar ela até maior. Era uma foto com um rio preto, eu deixei água azul e falei que tava no Havaí e tipo as pessoas acreditaram, gente sério, sério, sério. Não, gente, não dá é demais pra mim é demais, as pessoas acreditaram e quando eu falei que era brincadeira as pessoas ficaram revoltadas, ficaram revoltadas é, vamos levar as coisas mais a brincadeira gente, por favor, não fiquem bravos comigo. Eu tirei essa foto, essa primeira foto aqui ó, atrás da minha casa ali e falei gente, essas folhas tropicais tem um monte aqui no Havaí e as pessoas hum, parabéns vamos aprender a brincar, por favor vamos aprender a brincar e é isso, gente. Esse feed Havaí foi o meu último feed que eu fiz e assim, quem olha por cima principalmente esse do Atacama quem olha por cima dá muito pra dizer que eu tô no deserto né? Mas é tipo um monte de terra atrás da minha casa. Então eu fiz até uma bandeira com camiseta velha, olha só então tipo, realmente quem olha por cima dá pra dizer que eu tô no deserto então tipo, o que eu fiz foi misturar umas fotos reais do Atacama peguei a foto da Michele Fernandes marquei ela, eu pedi pra ela se eu podia usar a foto ela falou, é claro e coloquei no meio das minhas, entendeu? então quem olha por cima realmente dá pra dizer mas é claro que eu expliquei que era tudo uma brincadeira e a 11 é qual é a última foto que apareceu no seu feed até você gravar esse vídeo? Vamos ver a última foto que apareceu no meu feed foi a foto do Orna Café olha só que é lá de Curitiba maravilhosa das irmãs Alcântara quem é de Curitiba ou quem for pra Curitiba vocês precisam ir no Orna Café e comer uma tortinha vegana que tem lá que é muito bom e o suco é pink lemonade pink lemonade gente, ai meu Deus como é bom como é bom é sério quem for de Curitiba vá no Orna Café vocês não vão se arrepender então foi isso gente até que agora eu quero mostrar pra vocês gente acho que foi um dos melhores presentes que eu já recebi na minha vida quando eu vi o vídeo eu fiquei muito emocionado de verdade quando eu vi ela assim pintando eu, gente, fui pintado numa tela vocês tem noção do que é isso eu fiquei emocionado de verdade e eu fui buscar hoje na minha caixa postal e gente olha este quadro que maravilhoso meu Deus eu não sei nem lidar com isso aqui eu tô simplesmente apaixonado gente, quem pintou foi a Raquel Raquel, muito mas muito obrigada sabe quando você fica sem palavras pra agradecer? eu tô muito apaixonado gente, olha ela pintando eu vou deixar o link do vídeo completo aqui na descrição vão lá no canal dela pra vocês verem como ela me pintou ela já pintou vários outros artistas também então eu fiquei assim me achando um pouco também ela já pintou até o Bruno Galhaço com a Tite com a Giovanna que ficou um quadro muito lindo e quando eu vi ela me pintando quando ela falou que ia me mandar o quadro eu me desidratei de chorar eu cheguei lá no stories pra quem viu gravei tipo uma react eu quero ficar abraçado comigo gente minha mãe vai querer colocar na sala esse quadro pra todo mundo chegar aqui em casa ver mas é muito lindo né gente meu Deus eu fiquei apaixonado real é tudo tão meu Deus que perfeição é lindo né olha só ai meu Deus então foi isso gente o vídeo vai ficando por aqui Raquel obrigado de coração mais uma vez muito obrigado você arrasa demais eu fiquei muito feliz muito feliz mesmo pode ter certeza que vai ser um presente que eu vou guardar pro resto da minha vida um beijo e até o próximo vídeo tchau 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 tchau